Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais uma rotina de encomenda. E hoje é terça-feira, gente. Ontem não consegui postar vídeo pra vocês, não consegui gravar nada, não consegui aparecer aqui porque eu estava com muita cólica, gente. Ontem, pela primeira vez, assim, a cólica me derrubou e eu fiquei a tarde toda dormindo. De manhã eu só fiz as coisas e levei o João Miguel pra escola porque eu era obrigada, gente, porque assim, senão eu tinha ficado dormindo também. E aí, hoje estou aqui, estava realizando aqui o sorteio do mês, né, do clubinho. Todo mês tem uma pessoa que eu sorteio e ela ganha uma caixinha surpresa de papelaria. Então, eu estava fazendo o sorteio. Parabéns pra ganhadora, né, com certeza ela me assiste. E aí, gente, agora eu tô fazendo um caderno aqui, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, tô imprimindo aqui, é um caderno A4. Nossa, cara, mas como você faz um caderno A4? Esse modelinho aqui que eu vi, gente, na internet, ele é com capa plastificada. Então, ó, ela é com capinha plastificada. Nunca fiz, é a primeira vez, mas eu sei que vai dar certo. Ele é um caderno do professor, da professora, na verdade, tá bom? E aí, eu tô... Gente do céu, eu converso com vocês recebendo mensagem. Aí, eu me confundo. Mas tá certo, gente, é isso. Depois eu vou fazer a capa e quando estiver prontinho eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso. Agora eu vou ver o que eu vou fazer. Eu tô aqui agora de manhã só por conta do sorteio mesmo que eu tava fazendo, gente. Porque agora eu preciso ir lá acordar o João Miguel, fazer almoço, né? Fazer essas coisas. Aí, depois eu volto, mas já deixei imprimindo ali. Pronto, gente. Agora eu já tô aqui novamente. Já fui levar o João Miguel, voltei. Tô embalando aqui, ó, os mini calendários e as sacolinhas que vai dar aqui em duas sacolas. Vou embalar esse daqui também, gente, porque eu preciso enviar. Meu Deus, eu só preciso enviar. E tô fazendo aqui o miolo, ó. Eu já imprimi no tamanho O4. Tô imprimindo ali umas divisóriasinhas que vem, ó. Tá vendo que tem umas divisórias pra cada mês? Então, eu tô imprimindo e depois a capa é bem rápida porque é só plastificada. E é isso, gente. Esse aqui eu vou ver se eu vou entregar hoje. E eu preciso liberar as coisas aqui. Eu preciso trabalhar, preciso acordar pra vida. Final de ano tá aí, né? Então, assim, preciso trabalhar. Esse aqui eu preciso terminar de gravar pra aula do Cubinho. Vou terminar hoje. E preciso cortar isso. É muita coisa, gente. Então, assim, como eu acabei de falar aqui, gente, final do ano tá aí. E, assim, Deus manda, sim, pedido pra gente. Só que a gente precisa valorizar, né, gente? A gente precisa, assim, trabalhar, correr atrás. Porque não adianta eu querer pedido novo, sendo que eu tô cheio de pedido aqui que eu preciso terminar e preciso enviar. Então, assim, bora fazer o que a gente precisa fazer. Olha o meu cabelo, gente. Eu vou fazer progressivo. Semana que vem eu vou fazer. Bora trabalhar. Bora fazer o que precisa ser feito pra Deus mandar novas encomendas. Comigo sempre funcionou assim, gente. Eu vejo, assim, sabe que eu tô... Ai, não tá entrando pedido. Mas, Camila, você tem pedido pra fazer. O que você tá reclamando que não tá entrando pedido? E aí, eu começo dando andamento nos que eu tenho aqui. Deus começa a mandar novos, gente. Então, assim, isso funciona muito pra mim. Dá muito certo. E agora, é isso. Vou continuar aqui. Prontinho, gente. Tudo pronto pra ser entregue. Ali tá a sacolinhazinha, o calendário. E aqui, o pedido da Flavinha. Agora, eu vou continuar no caderno. Já imprimi as divisórias, ó. Vou só organizar cada divisório no meio certinho. E aí, eu vou só plastificar a capa e encadernar. Gente, ó como tá ficando o caderno. Coisa mais linda. Aqui tá os adesivos, ó. Já cortei os adesivinhos. E aí, gente, o que aconteceu? Estava eu encadernando e vi que eu imprimi de cabeça. Pra baixo. Eita, tá saindo. Mas aqui, ó. Aqui onde eu coloco o mês, era pra estar ali em cima, gente. Mas foi só as divisórias. Doze fodas que eu fiz no papel 180 gramas. Eu tô reimprimindo ali. A capa ficou assim, ó. Capa da frente. E a capa de trás. Ficou lindo, gente. Ficou maravilhoso. E ele é bem grosso, ó. Ele é pro ano todo. Como se fosse uma agenda de um dia por página mesmo. E aí, agora eu tô esperando imprimir, gente. Vou ter que tirar todas essas divisórias e colocar de novo. Bom dia, pessoal. Finalizei o caderno ontem, ó. Ficou a coisa mais linda do mundo. Nem mostrei pra vocês porque não, não tem. Aqui os adesivos. E as folhas, ó. As divisórias ficaram certinhas agora. Esse caderno é muito lindo, gente. Fiz um videozinho também com o Instagram, ó. Com as divisórias, né? Na folhinha mais grossa. E ainda cada divisória com uma frase. E agora, gente, eu preciso trabalhar, né? Ó, eu tava anotando pedidos ali que eu ainda não tinha anotado. Tava só no celular. Agora, eu vou finalizar essa caderneta aqui. Só tá faltando imprimir as folhas extras, né? Gravar essa parte da aula. E começar a cortar essas sacolinhas aqui, gente. Porque já... Ela também pediu mais duas coisinhas. Só que primeiro eu vou cortar as sacolinhas. Bom, gente, já levei o João Miguel pra escola. Já terminei a caderneta aqui, ó. Que eu tava gravando a aula. Já postei no cubinho. E o que mais que eu fiz? Estou aqui cortando, ó. As sacolinhas. Esse daqui ainda falta uma pasta e um porta-documentos. Então, eu também já vou imprimir. E tô imprimindo ali miolo também. De uma próxima... De um próximo pedido. E aí, gente, o que mais que eu tô fazendo? Eu e o João Miguel, na verdade, né? Agora ele foi pra escola. Eu tava só colocando a teia aqui, ó. Tentando fazer uma teia de cola quente. E estamos aqui, gente. Amanhã tem um... Da aula de inglês, né? Um concurso da casa mal assombrada. Então, ele quis porque quis fazer, gente. Ele quer participar porque é um concurso e ele precisava participar. Então, tô fazendo aqui, né? Tô fazendo não. Tava fazendo só a teia, né? Agora eu tenho que esperar ele voltar da escola. Ali tá coladinho um pouquinho torto. Porque eu fui cortando e ele foi colando, né? Ele tinha que fazer. E aí, eu tô... Aqui. Agora eu só vou imprimir ali uns desenhinhos. Esse daqui. E aí, eu vou recortar pra hora que ele chegar, ele colar. Mas assim, gente, eu me empolgo, tá? Deixa eu ser criança. Eu amava essas coisas na minha escola, gente. Maquete, essas coisas. Então, deixa eu ser criança. Coloquei até um galho verdadeiro aqui, ó, gente. Com a cola quente. Peguei um galho da árvore e coloquei. E é isso. Agora eu vou... Coloquei um papel que eu tinha mesmo. Tô usando o que eu tenho. Esse aqui, ele colou meio, né? E é isso. Agora eu vou só imprimir aquilo ali, cortar e esperar ele chegar pra ele poder colar. Porque ele vai levar amanhã. Só que assim, gente, eu acho que não dá pra vocês terem noção. Mas tá enorme. Não dá pra vocês terem noção. Mas, ó, minha mão aqui, ó. Tá enorme. Bem grande. Ele falou que ele queria bem grande. Então, a mamãe tá aqui pra isso, né? Aqui agora, gente, imprimindo capas. Essa capinha aqui, ó. Não sei o que aconteceu com o... Vou ter que re-imprimir. Aqui é o bolsinho do porta do fomento. Tô cortando sacolinha ainda. O milhão da agenda que eu tava imprimindo, gente. Tô baguncinho que tá, mas tá tudo bem. Ele pulou uma folha. Por isso, gente, que eu não imprimo a agenda de um dia por páginas no modo livreto. Porque quando pula a folha ou acontece alguma coisa no modo livreto, eu não sei voltar de onde parou. Já assisti vídeo que tem no YouTube, já tentei de tudo quanto é jeito e não consigo voltar de onde parou. Então, eu imprimo de cinco mesmo. E aí, pulou uma folha e demorou um pouquinho pra eu ver. Então, todas essas folhas aqui, ó, eu vou ter que re-imprimir. Aí tá uma bagunça. Aqui é o que já tá à frente e versa. Aqui é o que ainda tá à sua frente. Aqui é o que imprimi errado. Então, eu vou ter que re-imprimir essa parte pra voltar de onde parou. A casa do João Miguel tá ali, ó, imprimir as coisinhas, né, pra depois a gente terminar. E é isso, gente. Nem sei o que eu faço primeiro. O João é daquele dia que eu nem sei o que eu faço primeiro, mas eu vou tomar um café agora. Porque eu almocei, gente, era onze e meia. A hora que o João Miguel... A máquina tem hora, gente. Aí foi. Porque a hora que o João Miguel almoçou pra ir pra escola. E agora já são cinco horas, gente. Ó, a última coisa que eu comi foi onze e meia. Eu tô de parabéns, né? Então, eu vou tomar um café agora. Eu embalei aqui também, ó, esse caderno aqui, né, que é aquele grandão. Tá pronto pra entregar. Vou ver se o Eduardo entrega pra mim hoje à noite. E é isso, gente. Hoje à noite talvez eu vou ter que sair pra gente fazer compra. Porque já passou muitos dias aí. A gente precisa fazer compra. Mas, é... Essa agenda que eu tô imprimindo aqui agora, gente, é uma agenda, um bloco. E um calendário de mês. Eu também vou enviar amanhã. Então, assim, tem que correr, né? Tem que correr. Mas no final sempre dá tudo certo. Graças a Deus. E, gente, deixa eu falar pra vocês. É... Amanhã é dia 31. Depois de amanhã, abre vaga no Clubinho, tá bom? Pra quem quiser participar do Clubinho. Pra quem quiser saber como é o Clubinho. Fica de olho no meus stories. Lá do meu Instagram. Arroba Clubinho da K. Que dia 1 eu explico tudo por lá, tá bom? Daí, se vocês quiserem participar. Mas, é isso. Eu acho que eu também vou finalizar esse vídeo, gente. Pra eu poder postar pra vocês, né? Porque já ficou dois dias aí dessa semana sem vídeo. Porque eu não consegui postar. Então, eu vou postar esse. E já vou começar a gravar outro, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal. E comentar aqui embaixo, tá? Fiquem com Deus e... Tchau!